Além do piso nacional, professores querem estabelecer limite de alunos em salas de aula. Propostas alteram a lei de diretrizes e bases da educação. Amigos, o assunto vem sendo amplamente discutido, mas realmente não tem nenhuma lógica. Um professor ganhar em média R$ 1.500 e Zé Dirceu ganhar R$ 20.000 para gerenciar um hotel, fazendo figuração e passando um mau exemplo de esperteza. A matéria está sendo discutida, salário digno para o professor e também a redução dos alunos em sala de aula para melhorar a dinâmica de ensino. Então teríamos na pré-escola, até as duas primeiras séries do Fundamental, 25 alunos. Das demais séries até o ensino médio, 35 alunos. É claro que muita gente vai espernear prefeituras de interior, mas realmente essa é a recomendação dos organismos internacionais. A relatora da matéria, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, diz que realmente já é hora do país despertar que a educação é a base de tudo. É ali que se começa a forjar grandes brasileiros, ao invés desses que rapinam a economia e querem passar aí exemplo de dignidade política, erguendo as mãos como se estivessem sendo violentados pela justiça, que apenas está dando cobro ao que toda a população, 80% dos brasileiros estão querendo realmente que tenha sentido essa história do Mensalão para que a gente tenha saúde, educação e as coisas básicas do povo brasileiro, com a dignidade que o povo merece, a dignidade que o professor merece, a dignidade que o estudante merece na sala de aula.